Expression Session Em casa, para perceberem, quem não souber durante 30 minutos vamos ter 1, 2, 3, 4, 8 10 surfistas na água 10 surfistas na água a tentarem fazer uma manobra a melhor manobra que seria a premiada com 500 euros 500 euros é tapa 2.500 euros a mais 500 euros, a melhor manobra olha, e vamos ter dentro de água conta-nos lá, Jeremy de vermelho, Frederico Magalhães de branco, João Copque de preto, Eloy Alvarez de amarelo, Jacmo Correia de verde escuro, Pedro Bunman de roxo, Paulo Almeida de verde, normal, o João Moreira de rosa, o Pedro Coelho de laranja, o Luís Perloiro e aqui a surpresa é o Nuno Vitorino que vai de azul, de surf adaptado ah, espetacular, muito bem essa não estava à espera eu também não temos aqui o João Copque já a tentar de salvar a пропada a Irmãe e aí o do o E agora temos Nuno de Vitorino na água. E vemos ali o ajudante Nuno de Vitorino de surf adaptado a demonstrar aqui que toda a gente pode fazer surf. Exatamente. Nuno de Vitorino é uma força da natureza. E ele vai... Estão a ajudá-lo então para voltar. Ele apenhou uma onda. Estão a ajudá-lo para voltar para o mar. Temos aqui o Jacques, deve ter tentado um aéreo também. Agora temos aqui o Frederico Magalhães. Vai tentar um aéreo também, pequenino. Olha, agora temos o Moreira. Tenta um aéreo. Também não concretizaram. O Luís Perloiro. Está muito difícil de apanhar... Tens de apanhar as boas ondas para... Para conseguires dar um bom aéreo também. Está ao mar difícil. Agora de amarelo aqui o Jacques Correia. Quase a terminar, quase. Quase a terminar, quase. Quase a ficar atrás da onda. E já a seguir temos a final feminina Camila Campi e Carol Henrique. Henrique. Também a demonstrar... Olha, agora temos aqui o Paulo Almeida. Muita velocidade. Ai, que pena. Aquele pé de trás a escapar. Porque a pala é muito alta, o Paulo Almeida. Pois é. Gigante. Não é fácil estas ondas. Se está a meio metro, para o Paulo Almeida estão 15 centímetros. É mesmo. Mas para o Pedro Henrique estão 2 metros e meio. Temos a seguir a primeira final. Uma grande final. Sim senhor. Das meninas. Tem-se vindo a repetir estas finais. Entre a Carol e a Camila, não é? É verdade. A Teresa não tem participado nas últimas finais. Não tem participado nas finais. A Teresa que é campeã nacional em título. E esta final é muito importante. Sabem porquê? Porque quem ganhar esta final passa para a liderança do ranking. ou mantém a liderança do ranking. Neste momento é a Camila quem tem. Se ganhar, mantém. Se a Carol ganhar, passa a Carol para primeiro lugar do ranking nacional. Por isso é uma final muito importante para elas. Um resultado muito importante para cada uma delas. O que é que é que é isso? O que é que é que é isso? Você vai estar esperando. Isso. Alguma forma de movimento. são dentro d'água mas ainda são 500 euros, a melhor manobra Renault Expression Session na água vimos Nuno Vitorino esta Renault Expression Session que dá 2500 euros anuais dividida por todas as etapas na água temos Pedro Coelho uma onda fraquíssima não, uma onda fraquíssima olha, temos Boonman bom aéreo não completado uma boa projeção olha João Copp está difícil, como podemos ver é verdade até agora está o Nuno Vitorino na frente é, não é? a Jeremy que não achas? eu também acho eu também acho aquele rolo ali há bocado aéreo grande Nuno vai mostrar que não há limites é mesmo olha agora Paulo Almeida surfista mais alto não, não, é capaz de ser o Kikas surfista mais alto do circuito não, não, Chico Chico Alves aqui o surfista local olha Loi Loi também é muito bom no jogo aéreo olha cá está a rodar bem rápido mas a não conseguir não completar completar olha João Copp mais uma vez João Copp e Pedro Burman que vêm de uma viagem de sonho Nicarágua um dos destinos agora mais 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 procurados nos últimos anos sim Marlon já estás aí na zona de entrevistas ouvi dizer ouvi dizer bem ou não? diz? eu ouvi dizer que já estavas aí na zona de entrevistas é verdade? sim, estou cá felizmente estás aí eu penso que já estavas já estavas ali todo contente no carro a preparar-te já para a final mas estás aí ao pé de nós olha conta-me uma coisa uma coisa que eu tenho vindo a ver é o nos vários ites tem a fasquia tem vindo a subir os surfistas começam a surfar e vão melhorando 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 as suas scores e relativamente a ti eu tenho visto que tu acabas logo com o it logo no início começas logo com grandes scores logo no início é por acaso é uma estratégia da tua parte dá-te logo eu não sei mas tu vens em em fator decrescente mas começas logo muito alto estás a perceber o que é que eu estou a dizer o que é ótimo também conta-me lá um pouco fala-me lá um pouco sobre isso bem temos que sempre ter a sorte e apanhar aquela onda boa e nos últimos dois ites tive aquela sorte e comecei acho que no it anterior com 7 e agora um 8 mas também para mim não é normal normalmente começo sempre fraquinho e capo melhor mas assim ainda melhor começar um it forte é sempre bom e está-se mais tranquilo podes experimentar manobras diferentes exatamente mas estou muito feliz agora mais uma final não tenho feito uma final a um ano e é muito bom para mim é ótimo claro que sim olha Marlon diz-me uma coisa o que é que tu achas relativamente o mar hoje e relativamente a ontem nós todos estávamos a achar que o Mário ia dar uma caída que ia ficar pior achas que está igual melhor pior diferente o que é que tu achas relativamente a ontem bem relativamente não acho não acho que mudou muito está ao mesmo mesmo tamanho e para mim hoje está um bocadinho mais fácil ontem eu atirei muito o réu na segunda manobra e hoje estou a conseguir meter duas manobras eu pensava que o Mário ia estar mais pequeno durante o campeonato inteiro e afinal tivemos condições boas scores altos o Pedro Henrique teve dois hits um hit com dois novos com condições assim aéreos gigantes e vai ser uma final muito difícil Marlon diz-me uma coisa agora com estas condições qual é que tem vindo a ser e qual é que vai ser a tua estratégia agora para a final com o Mário assim pequeno é apanhar muitas ondas é esperar pelas melhores como é que vai ser bem vou tentar começar forte outra vez para mim vai ser importante escolher as ondas boas o Pedro Henrique consegue com ondas pequeninas ganhar muito speed e faz aqueles aéreos para mim é importante apanhar aquelas com um bocadinho mais parede e fazer manobras para a hora que depois dão-me aqueles oitos está bem olha última pergunta que é para ios descansar para a final neste tipo de mar e neste tipo de condições tu prefere charfar de backside ou de frontside? depende o mar está pequeno mas a onda puxa então eu acho que até está mais fácil backside e por isso também estamos a ver muitos gufis a direta hoje está melhor que ontem e para mim parece que está mais fácil encaixar aquela manobra backside do que frontside é mas quando está este tamanho e mole backside não gosto está bom exatamente é que tivemos duas semifinais só com gufis eram quatro surfistas de gufis na fase final e agora vamos ter uma final de gufis também olha Marlon muitos parabéns e muito boa sorte para a semifinal já nos vimos a seguir até já muito obrigado entretanto temos João Moreira backside não sabemos ainda quem é que está à frente para mim acho que é o Nuno Vitorino olha eu vou aqui ao lado perguntar continuamos aí com o Tiago está bem agora é o Boonman este é o replay o Eloy aqui sem shop mais fácil para ganhar velocidade nas ondas condições difíceis como podemos ver poucas ondas muita gente dentro d'água que é comum nestas expression sessions temos ali o Nuno Vitorino a tentar subir ajudarem a subir para a prancha creio que apanhou outra onda como mostrou olha agora João Coppock um bom aéreo e aterrou não sei se é contabilizado acho que não esta expression session conta com 3 regulares 6 goofies melhor onda melhor manobra 500 euros olha agora temos Paulo Almeida o surfista a trocar aqui a base e mais uma vez Jacme vamos ver difícil chateado com a superstação nesta onda olha aqui Nuno Vitorino mais uma vez e já a seguir não percam as finais primeira final do feminino a Camila Kemp e a Carol Henrique uma final muito disputada como o Rodrigo nos dizia há bocado porque vai decidir quem vai ficar no topo do ranking da Liga Moche e quem está em primeiro nesta expression session é o Eloy Alvarez o surfista da casa daqui do Porto com o aéreo reverse não tivemos oportunidade de ver mas espero que deem a repetição aqui é nada não é Eloy Alvarez surfista brasileiro a residir em Portugal no Porto já há uns anos já tem um filho brasileiro português português aqui é a repetição de Pedro Coelho um pequenino mas ainda não eu acho que o Eloy foi maior foi? não sei se foi como está em primeiro é que nós não vimos como está em primeiro eu quero que seja gostava de ter essa informação gostava se foi maior ou não não foi de certeza pois para continuar em primeiro olha agora temos aqui outra vez João Copo João Copo muito ativo nesta expression session tem aqui um bom uma boa rapa de lançamento foi pena que formou uma língua da onda meio estranha ui 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 temos ali uma prancha do Eloy perdida já tinha mencionado há bocado sem chop mais fácil a rotação e o o timing olha temos aqui não sabemos outro aéreo não não terminou não terminou era o Coelho não era? era era o Pedro Coelho Peter Rabbit Peter Rabbit que também fez um grande campeonato neste acho que foi o primeiro campeonato que o Pedro ele tinha dois décimos sétimos e agora agora subiu não não quinto foi o man on man foi o melhor acho que não o ano passado o Pedro também foi exatamente aqui no Porto também fez o quinto lugar um grande resultado um grande resultado para o Pedro neste campeonato aqui temos o Jacme mais uma vez tentar o blowtail backside mas tem sido tem sido um campeonato com surpresas olha aqui ai quase a acertar Paulo Almeida agora tem sido um campeonato com com muitas surpresas sim mas mas eu acho que é de esperar com estas com estas ondas é é complicado todos se darem bem mas mas com muitas surpresas este campeonato com Vasco Ribeira a perder cedo com Kikas também a perder hoje de manhã como tinha dito aqui o Rodrigo com caras novas é bom é para a liga é ótimo é o que é o que mostra que esta liga é uma das ligas mais competitivas é verdade muito competitiva mesmo não só da Europa mas também de todo o mundo também acho que sim não é? é verdade uma expressão de sessão assim um pouco parada temos aqui Jacmo uma onda minúscula amém Olha agora temos o Luís Perlor, uma onda parece boa, bom aéreo Luís, uma boa rotação, não aterrar, está muito difícil, a pista de aterragem está muito complicada, está cheia de sucalcos. 12 minutos, faltam 12 minutos para o fim da expression session, neste momento parece-nos que a Eloy Alvarez ainda se encontra na primeira posição, está com uma mão no cheque já, olha temos aqui a onda de Eloy, supostamente, não, não é esta, já com uma mão e meia no cheque, de 500€ Eloy, agora temos aqui a repetição deste último aéreo do Lula, era um bom aéreo, seguramente passava para a frente, mas está complicado, está nada fácil, 500€ que dá para muita coisa, dá, o que é que fazias com 500€? O que é que eu fazia? Eu, não sei, ia no banco, a render, 500€, tenho 4 filhos a falar, 500€ desaparece-me em minutos, dá para as compras, dá para as fraldas, comprava a fraldas, há uma que ainda usa fraldas, era 500€ a fraldas? Não, não, só é só à noite. Olha, 500€, ia ao super um bocado e desaparecia tudo logo. 500€, olha, fazia logo uma viagem. Isso é que era, até à costa alentejana? Com 500€ para aí. Não dava para muito, não dava para juntar mais algum. Dá. Às Canárias, ou assim. Sim, tão bom. Aos Açores. Tu vai nas Canárias há pouco tempo, por acaso. A sério? A Mazarote. Olha, nós tivemos, já é o segundo ano consecutivo, temos lá pró-Júnior Europeu, este ano já não sou pró-Júnior, portanto. Exatamente. Eu sou pró-Júnior. Já não sou pró-Júnior. Já sou profissional, não, não sou nada. Não, mas 500€ dá para muita coisa. Ué, ajuda muito. Olha o Lula, um tubo. Ganho da tubo. Ganho da tubo a sair. Assim mesmo, Lula. Também conta, também conta. Melhor manobra. O Lula a enfiar o nariz dentro do tubo. Dá para muita coisa. Olha, Lula outra vez aqui, lá dentro. É. Parece aos per-tubos. Temos que brincar um bocadinho, não levei a mão. Está um pouco, um pouco, pouco movimentada. Temos uma onda do replay do Vitorino. Ai, que bico ali, foi pera. O Rale. O grande da Nuno. Vem o João Copp, não sei aonde. Isto é muito difícil, porque o Nuno Vitorino é paraplégico, é uma força da natureza, gosta imenso do Nuno. E quem o conhece sabe disso. Como podem ver, ele não mexe nem os braços, nem as pernas. E dentro d'água é muito complicado, para não dizer impossível, dele se conseguir... Muito complicadíssimo. De ele conseguir... Movimentar-se. Movimentar-se. Ou boiar. Não é surfar, não é? É só mesmo movimentar-se. É, e deixar a cara de fora, por exemplo, para não se respirar. Para respirar, claro. É muito complicado mesmo. É mesmo uma força. Olha, temos aqui mais uma vez... Pena, imbicou, bandeira boa. Mas é sim, senhora, uma força da natureza. Um exemplo. Um exemplo para toda a gente. Que não acredita. É verdade. E que devia acreditar mais. Olha o Eloy. Olha, agarraram-se deles. Corrupt. Corrupt. Mas é assim, agarrar... Corrupt pode ser agarrar ali mesmo. É assim. Agarrar... É tipo double grab. Double grab só com as mãos ao contrário. Um lá atrás, o seu fiche e outra... Olha aqui o... Jacme, deve tentar um... É tipo double grab só com o contrário. Já percebi. Assim. Já percebi. Aqui o aéreo do Jacme. Era um bom aéreo. Mas pena, não aterrou. Gostávamos de ter mais aéreos. Gostávamos, nada. Pode ser um bocado mais disputado. Esta é... 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 Obrigado. 10 minutos para o final da Expression Session. 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 10 minutos para o final da Expression Session Session. 10 minutos para o final da Expression Session. Mais disputada Aqui um replay O Pedro Coelho, será que acertou ou será que não? Mais alguém aqui a tentar Ai, o Pedro Coelho partiu a quilha Como podemos ver Na areia, creio eu Nem tudo é perfeito, fez um bom campeonato Mas chega com a quilha partida Vamos aqui ver onde é que ele partiu a quilha Mas foi na saída? Que coisa tão estranha Só subiu agora Não, deve ter sido naquele bottom Olha Partiu Ou se calhar já tinha partido Pois É possível Aqui um bocado triste Um prancha boa Coelho Sempre pronto para as câmeras Cerriso 34 Menos um, fora desta expression de session Obrigado Pedro Como diz aqui o Alpendre Como diz aqui o Alpendre E o Nuno também Já se foi embora Também Também Está feito Missão cumprida Nuno Dois minutos para acabar esta expression de session Dois minutos para acabar esta expression de session E parece que ele logo continua na frente, não é? Não temos isto muito mais Não temos muito mais Muito mais, é isso Vamos olhar aqui o Frederico Magalhães É tentar mais alguma coisa Mas... O Frederico Magalhães é de onde? É do Algarve Ok Eu não o conhecia Não? Não Mas tem vindo a... A subir bem A subir e a surfar muito bem Na... Na Liga Moshe Tem tirado uns bons resultados E também nas camadas jovens Também... Mas ele é... Indez Junior? Indez Junior Eu acho que agora... Não sei se... Se ainda é Ou acabou este ano Mas... Eu acho que ainda é Aqui o Lula Mais conhecido por Lula Luís Perleiro Para os amigos Lula O Lipe ali a fazer uma manobra nele Não foi ele a fazer manobra no Lipe Mais conhecido como príncipe de Lisboa Aqui... Bom aéreo... Não termina... Não termina... Não termina... Coitado... Ele ganhava... Ele ganhava... Ele ganhava... Olha... Não sei se... Não sei... Temos que ver... Guerra... Ganhou... Ou não? Que que tu achas Gui? Eu acho que ele... Nós não vimos o aéreo do Eloy Portanto não temos comparação Mas foi um bom aéreo Sim... E depois ainda virou o Stance Que o Jacmo também... Olha... Também era muito... Ai... Muito boa... Ai... Muito perto... 10 segundos já... Olha o Bunman... Os últimos cartuchos... É pena... O Bunman... 5... 4... 3... 2... Carola Henrique na água... Camila Quente na água...